Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Eu quero dizer que nós, vereadores do PDT, da bancada do PDT, nós participamos de uma eleição, da segunda eleição, que se deu para os dois anos sequentes para a direção da mesa. Nós, nessa feita, perdemos essa eleição. Ali para frente, não tínhamos mais nenhum vínculo com a mesa diretora. Então, desta feita, nós não participamos de acordos, não tivemos nenhum vínculo com relação a essas questões que envolveram e que chegaram, nesse momento, a última sessão, essa questão polêmica entre o vereador da mesa diretora, Fabiano, e a presidenta da casa. Entendo que a minha manifestação não poderia ser diferente, até porque, como não participamos, a função ficou a cargo da mesa diretora. Música Música Música